Eu te conheci, foi tão bom pra mim Nem eu sei por que razão eu fui ficando assim Perto de você, minha timidez Me encalava sem me abrir Vontade de dizer Teu primeiro amor Meu coração bate por você Venha me fazer perder o medo Estou te amando Me abraça Me ensina a te amar Pegue em minha mão Saiba tudo o que eu estou sentindo É o meu primeiro amor Como eu vou falar Desse meu amor Toda vez é sempre assim Eu fujo de você Talvez por eu ser Talvez por eu ser Tão menino assim Não consigo encontrar Vontade pra falar Meu primeiro amor O meu coração bate por você Venha me fazer Venha me fazer perder o medo Estou te amando Me abraça Me ensina a te amar Pegue em minha mão Saiba tudo o que eu estou sentindo É o meu primeiro amor Primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Obrigado.